Você sabe a diferença de um tombamento para uma lei que declara o bem como patrimônio cultural do município? O tombamento é uma lei proposta pelo prefeito e ela visa a proteção do imóvel, a legalidade. Já a outra lei, proposta pelo Legislativo, trata da promoção do imóvel. A gente fala o seguinte, imagina a nossa Casa da Cultura aqui em Betim, ela já é tombada pelo Executivo, correto? Porém, a população tem pouco sentimento de pertencimento com o imóvel. Já quando a Câmara reconhece como patrimônio cultural da cidade, esse sentimento de que isso é nosso, é um patrimônio cultural de Betim. Então isso é muito importante, as leis se complementam e fazem o imóvel ser preservado. Valeu! E aí 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 E aí